Um homem identificado pelo prenome de Edivan foi preso pela Patrulha Maria da Penha com apoio da Força Tática do 19º BPM na noite de sábado 17 de setembro no povoado São Raimundo, zona rural do município de Pedreiras. A guarnição foi informada pela própria vítima, que se deslocou até o 19º Batalhão de Polícia Militar e relatou que havia sido espancada pelo seu companheiro. Segundo informações, a mulher apresentava vários hematomas visíveis pelo corpo. A vítima informou para a Polícia Militar que não foi a primeira vez que ela sofreu agressões por parte do acusado. Ainda de acordo com ela, a filha também foi lesionada no braço direito ao tentar lhe defender das agressões. Diante da denúncia, os policiais militares foram até o povoado e prenderam Edivan em flagrante delito. A Polícia Militar também apreendeu esta espingarda calibre 12, com sete cartuchos intactos e dois cartuchos vazios. Desde já quero aqui parabenizar a iniciativa do Tenente Coronel Guiar, idealizador desse projeto, quem criou essa guarnição aqui em Pedreiras. E essa equipe policial, a Patrulha Maria da Penha, está assistindo grandiosos resultados. A prova disso é que tem recuperado motocicleta, tem aprendido arma de fogo, porque não se trata apenas da ocorrência de agressão física contra a mulher. Também o agressor se utiliza de instrumentos para a prática criminosa. Dentre esses instrumentos foi aprendido uma espingarda calibre 12. Essa arma foi aprendida pela equipe da Patrulha Maria da Penha, em apoio da Força Tática.